Passos, momentos, pensando o que aconteceu Onde andará aquele homem que um dia foi meu Me desespero a procura, deito com a solidão Ouço as batidas tão fortes do meu coração Tudo que eu vejo na vida me lembra você Este teu cheiro de homem ficou no meu ser Não dá mais pra suportar, Deus ouça-me por favor Não aprendi a perder, quero ter este amor Vida, 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 na minha vida É um grito de dor e lamento que você não vem Vida, 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 estou perdida Sem você não dá mais pra sobreviver Passos, momentos, pensando o que aconteceu Onde andará aquele homem que um dia foi meu Me desespero a procura, deito com a solidão Ouço as batidas tão fortes do meu coração Tudo que eu vejo na vida me lembra você Neste teu cheiro de homem ficou no meu ser Não dá mais pra suportar, Deus ouça-me por favor Não aprendi a perder, quero ter este amor Vida, 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 na minha vida É um grito de dor e lamento que você não vem Vida, 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 estou perdida Sem você não dá mais pra sobreviver